Olá, vamos dar continuidade aos exemplos de linguagem de programação. Vamos criar um novo projeto para agora conhecermos um pouco da linguagem CFC. Escolhemos o controlador, o tipo de linguagem, no caso o nosso CFC, e damos um nome ao projeto. No nosso caso, exemplo CFC. Damos OK. Vamos na árvore de aplicação. Vamos no programa. E aqui, na lateral, temos a toolbox, onde podemos chamar os blocos para programar. Reparem como não há sequência de blocos. Não há obrigatoriedade de posicionamento. Então, vamos posicioná-los assim para melhor entendermos. Vamos trazer duas variáveis para a entrada do nosso bloco. Esse bloco será o nosso bloco OR. Clicamos no nome, clicamos na janela ao lado, keywords, e escolhemos o nosso bloco. Vamos chamá-lo de botão, é uma booleana primeiro, que será o nosso beliga. Não queremos o valor int, queremos um valor booleana. Teremos a booleana boobina. Não queremos o valor int, queremos que ela suma o caráter booleana. Ligamos ela aos blocos, ligamos a entrada desse bloco e a saída desse. Nesse bloco, escolheremos um end. Vemos em keywords, temos aqui o bloco end, selecionarmos. Vamos escolher mais uma entrada, que será a entrada booleana, desliga. Caso eu não preste atenção e deixe ela int, podemos alterar posteriormente no datatype. Declaramos ela como booleana. Vamos chamar uma saída. Lembrando que essa variável terá que estar barrada. Então, clicamos na junção, botão direito, vamos negar essa entrada. Então, no meu sistema, ou o botão liga será acionado ou a estrela já vai estar ligada para ela estar ligada. Isso aí só vai acontecer se essas condições de botão liga ou ela ligada e o botão desligado estiver negado, não estiver ligado. Então, vamos simular que dá para a gente entender um pouco melhor. Vamos compilar. A gente vem em simulation. Vamos conectar. O download. Bom, estamos conectados. O download já está feito, porém o nosso CLP não está rodando. precisamos iniciar a simulação, dar um start no CLP. A partir daí, eu posso preparar um valor. Ctrl F7, eu trago esse valor. Ou eu posso clicar na própria variável. Então, mesmo que eu desligue o botão liga, como a bobina já estava ativada e o botão desligado, ela continua acesa. Se eu ativar o botão desliga, ela automaticamente desliga. A booleana vai do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Bom, espero que tenham entendido. Obrigado.